As coisas que fazem parte do forno, portanto está neste caso aqui, neste caso aqui, é a peneira, está aqui uma peneira, está ali outra peneira, a peneira aqui, aqui, está aqui esta pá também feita pelo Zé, uma pá aqui feita pelo Zé Ventura, que é como que mete o pão no forno, mete o pão no forno, esta pá é uma pá de ferro que é como que se tiram as brasas lá do forno, portanto tiram-se as brasas do forno, isto é o ranhadeiro, que é um ditado na minha aldeia, em que dizem, haja saúde, que coza o forno, lenha para aquecerem e paus para arranharem, isto aqui é o rodo, é o rodo com que se puxam as brasas para a boca do forno, isto é uma vassoura feitadita, que está toda amarada já do calor, portanto o cesto da lenha, e pronto, e é isto que se mostra aqui no meu pequeno forno, onde eu me entretenho de vez em quando. Pois é, não podia deixar de ter o lençol e o cobertor, ali é o machado para a corteira de lenha e as tenazes, e é assim, ó, é assim que eu me vou divertindo, fazer aquilo que gosto, comer pão saudável, e pronto, e até uma próxima.